A Anitta tocou no BBB, sacou? Tipo, há muito tempo atrás, o remix do Don Don Don, o trap, era um trap funk ali, tipo, 2013, sacou? Era uma parada que, mano, ninguém, poucas pessoas faziam, não ninguém, mas poucas pessoas faziam, tipo, um remix pegava a voz do funk e faziam um remix de trap e botava a voz do funk, tipo, poucas pessoas. Pai, eu conheci trap por sua causa. É isso, cara? Como assim? Por o meu mundo. Mas isso é trap funk. Mas então, eu já sabia o que era funk, na hora que eu ouço, eu falo assim, tem alguma coisa a mais aqui. Você foi o primeiro a misturar esse bagulho? De misturar autoral, sim. Autoral, posso dizer que sim. Tipo assim, já existia remix, eu fazia remix, eu tenho remix no Som de Cláudio de 2013, 2012. Caralho, mano. Sacou? Tipo, é uma parada que eu já fazia, eu perdi o meu tempo da minha vida já tentando criar um estilo desse, sacou? E não bateu, né? Não, não é que bateu, bateu muito. Eu perdi o tempo da minha vida pra estudar uma parada nova, sacou? O trap funk era totalmente novo, mano. O cara é tipo aquele técnico que vai pra Europa e volta depois. É, tipo isso, sacou? É uma parada que eu fiquei estudando ali, foi tudo um preparatório pra chegar em 2018 e eu lançar um disco autoral, sacou? Eu tive que estudar muito. A galera que acha que DJ, produtor, não estuda, a galera estuda muito. Aqui não estuda, é difícil pra caralho, tá maluco, tá maluco. Eu trouxe a MPC e a galera vai ver o bagulho. Nossa, o bagulho tava... Místico, antes de você chegar, o bagulho tava pocando aqui. Eu vi, eu tava no trânsito, eu vi a live, eu falei, caralho. Viado. Só que eu toco mais. É, eu tô ligado, você é um místico DJ, viado. É, eu tô ligado, você é um místico DJ, porra. Tem que respeitar, né? A hierarquia do bagulho. Místico DJ. O DJ, ó, o dia que lançou Meu Mundo, eu não sabia do projeto, não sabia de nada. Coisa linda, aquela música. Mano, eu tava já com as vontades de fazer música, eu fazer música. Sim. Então eu fui na casa do DH, que era o único músico, assim, que eu conhecia, que tava próximo dele. DH do cine, tá ligado? O Lorim? É, que ganhou A Fazenda, velho, do DH. Ah, acho que você ganhou. Ah, sim, sim. Foi na casa do DH, firmeza. Aí ele falou, mano, lançou um bagulho hoje. WC no Beach, Ariel, Cabelinho, PK, Oroche. Ah, coloca aí. Nossa. Vamos ver. Ele mostrou pra mim, aí eu comecei a assistir. Falei, nossa, o Oroche já vem, né? Compreendendo a tensão, né? Nossa. A história dessa música foi muito maneira, cara. Eu quero saber, tô introduzindo porque eu quero saber disso. Só que na hora que vem o Ariel, pá, eu dou um pulo, eu falo, que caralho é esse? Que que esse moleque fez com a música, mano? Não, porque o Ariel também mata a música, velho. Ele foi o cara mais feliz naquele verso. Nossa senhora, mano. Não tem uma pessoa que faz uau, 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 uau com a mão no baile quando eu toco. Faz, já. Todo mundo faz. Uau, 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 uau. E, mano, foi... Você puxou o celular e eu fui uau, 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 uau. Porque marcou, né? Porque marcou muito, mano. Não, e eu ouvi, eu falei assim, caralho, rap e funk, viado, foda. Porque querendo ou não, sempre foi uma parada que a gente sempre imaginou junto, mas ficava assim... Será? Juntar rap e funk. Será? Os caras do rap é muito... Será? Tipo, eu ficava assim também. Não, não, vai rolar nunca. Eu ficava assim. Foi quando eu tomei a coragem e falei, vou fazer um disco autoral. A gente no estúdio, eu e o Batista, o Sem Alma, né? A gente tava ouvindo umas músicas, um som de Cláudio. Foi quando eu falei, pô, mano, o que é isso? Eu tenho que fazer um disco autoral. Sabe quando bate aquela inspiração assim? Nunca você fala, você tem uma ideia. Sabe quando você tem uma ideia? Você fala, mano, tem que fazer isso aí. Não tem como. E tem que fazer logo, senão alguém faz na frente, velho. Quando eu falei com o Sem Alma, ele falou, mano, bora. Aquela forma, bora. Aquela forma. Bora. Bora. Vamos embora. Aí chamando os contatos no telefone. Como é que foi pra montar o time? Então, o Meu Mundo foi o primeiro single do meu disco, né? E tipo, eu na época, eu não tinha nada, tipo, pra apresentar. Eu só tinha a palavra, tipo, pô, vou fazer um projeto e tal. Chamei umas 40 da cabeça, cara. Muita gente no meu telefone ali, os contatos que eu tava chamando no Instagram e tal. Dessas aí umas, tipo assim, de começo, poucas pessoas aceitaram, assim, tipo, a primeira pessoa a gravar um projeto do 18K foi a Poca. Sério? A primeira voz no disco foi a Poca. E a Pocahontas é a relíquia do funk, né? É, mano, a Pocahontas, mano, relíquia demais, cara. E ela chegou fechando junto, assim, foi quando a gente deu um start no disco. Agora já era. Começando. Agora não pode parar nunca mais, mano. E começou assim, chamando a galera no telefone. Foi quando eu chamei Cabelinho. Tipo, Cabelinho. Tipo, Cabelinho é um cara que, mano, eu conheço ele há muito tempo antes dele ser famoso. E ele é aquilo ali. Aquilo ali nunca mudou, mano. O moleque sempre fechou comigo, sempre foi, tipo, 10 a 10 em tudo. Todos os projetos que eu chamei, ele nunca negou voz, sacou? O PK também. O PK é sensacional. A gente tem, tipo, essa galera toda que veio da antiga lá no Rio de Janeiro. A gente teve essa oportunidade de viver um pouco junto antes de ser famoso, sacou? E o PK tem umas histórias boas de batidor, hein, gente? Tem, mano. Ele é brabo, mano. Batidor, ele é... Ô, o PK é brabo. O moleque contou uns negócios assim, eu falei... Hã? Você jura ele? Você fica comentando isso, vai um monte de gente lá no PK. O que você comentou lá? Aí ele vai falar assim, não lembro. Aí, tudo começou ali, tipo, tudo... Se eu não me engano, no meu mundo, a primeira pessoa que escreveu, se eu não me engano, foi o Orochi, não foi? O Orochi escreveu a primeira parte dele, aquela parte que, mano, fica na cabeça, cara. É aquela parada que... Você sabe que vai vir alguma coisa, né? Introduz a parada, você sabe que vai vir um bagulho gigantejo, sabe? Ele vem levantando, assim, um... E o Cabelinho, a gente tava no estúdio, junto. Esse refrão a gente escreveu junto, mano. Tive essa honra de escrever, de botar algumas ideias junto com o Cabelinho, mano. Sabe? E a gente via isso como brincadeira. Tipo, a gente não pensou que ia chegar assim, em pouco tempo. Ele escreveu o refrão, gravou o refrão, veio o Orochi, aí veio o Cabelinho, depois veio o PK. O PK gravou, aí ele mandou a voz pra gente, que é aquela parada mais funkeada, sacou? É a parada que eu pensei, assim, eu tinha só esse... Essas três pessoas no som primeiro, sacou? E, tipo, eu falei, mano, falta mais um. Falta mais um. Tem que ter mais um, cara. Pra completar, não bota a galera de São Paulo, só tem o Rio. Eu falei, que porra, maneiro, vamos ver quem. Ariel. Qual é a Ariel? Tudo bem, mano? Sou teu fã, mano. Que moleque bom do caralho. E aí, irmão também, outro que nunca negou voz em nenhum projeto, cara. Eu amo esse moleque. Tipo, ele é um compositor sensacional, uma pessoa sensacional. Nada é reclamar dele, mano. Os moleques daqui de São Paulo, a galera que eu conheço MC, mano, são tudo fechamento mesmo. Tipo, uma pá de uma galera. E vê esses moleques compondo. E você vai assim, como é que eu... E tu vai ver um bagulho muito zica, mano. Muito louco. Você vê, mano, como é que você tirou isso da tua mente, mano? É foda, né? Eu vou falar aqui. Quando o Ariel mandou a voz, tipo, da parte dele... Ah, tá. Ele não trombou você pra gravar. Não, não. Ele gravou em São Paulo. Ele me mandou assim, e no som ele era o último. Só que eu olhei assim e falei, mano... Não tá batendo, cara. Eu tenho que botar o Ariel aqui. Quando eu botei o Ariel depois do refrão, mano... Tipo, destrancou a música. A gente olhou um pouco e falou... É isso. É isso. E a gente, com o trap funk, eu e a Medellin Records, a gente viu como uma escadinha, sacou? Ah, vamos lançar um single aqui, vamos ver como é que vai ser. Como a galera reage. É, como a galera reage e tal. Você tava receoso e tipo, puta, misturei funk com funk. Eu tava muito. Porque você tá preparado pra tudo. Pra você ter boas críticas ou críticas ruins e lidar com isso, sacou? Eu tava preparado pra isso. Tipo, mano, se for muito ruim, vai ser muito ruim. Mas se for muito bom, vai ser muito bom. E foi o que foi, mano. Tipo, os três primeiros dias... Foi quantos milhões os primeiros dias? Três dias? 500 mil acessos no primeiro dia, mas tá novo. 500 mil acessos num artista novo com um som novo. Totalmente novo. Foi o quesito de pouco tempo, assim, bater tudo que tava. 140, 132 milhões? 142? Meu Deus, mano. Cento é, tipo... Tá, 150 milha. Mas, mano, o quanto essa música tocou... É. Você não tem ideia. É isso que eu tô falando. O tanto de... Porque o número lá é um barato, mas tocar na rua, mano. É, mano. Isso aí foi quando eu percebi que eu tava realmente famoso, assim. Ia dar certo, sabe? Quando eu vi na rua. Você vê o que acontece quando você tá na rua, filho. Você tá na rua, do nada, passa um carro, mano. Tocando altão, sua música, você fala... Hum... Do nada, passa um segundo, você fala... Hum... Você vai na festa, toca... Hum... Você vai na outra festa, toca sua música de novo. Você fala... Caraca, aí já era, mano. O que eu vou fazer? E eu não tinha nenhum disco pronto. Não tinha nenhum nome do disco pronto. O 18K, essa cor. Só tinha aquele símbolo. Quando a gente lançou, deu bom mesmo. Falei... Agora, irmão... Não tem mais volta. Joguei no buraco sem fim, filho. Vamos produzir esse disco. E foi um ano, irmão. Um ano produzindo o disco. Caralho. Um ano produzindo o disco da minha vida, cara. Tipo assim... Eu tava trabalhando com o Marcelo já produzindo esse disco. Tá ligado? E foi uma parada que começou muito natural. Depois de meu mundo, a galera começou a vir falar comigo. Tipo, dar um salve. Não, vamos fazer o som. Ah, tô fazendo meu projeto e tal. Quer participar. E aí, mano, vem a galera. Bom... Vem a galera, vem a galera, vem a galera. Comecei a gravar. Comecei a ter essa oportunidade de ter essas pessoas no estúdio, sabe? É do seu disco? É uma música que tem Karol, Djonga, Rebeca e o... Não, esse é um single. Esse é o... Nossa, o que é isso? Esse é um single. Esse é um single. Porque eu conheci a Rebeca por conta desse som. É mesmo? É, eu não conheci ela. Que isso? Ela já tava como? Já tinha uns sons estourados. Tinha uns sons, mas eu não sabia quem era a pessoa. É porque, é, então, o funk do Rio de Janeiro também não chega muito aqui, né, cara? Tipo, agora que tá chegando na época do nosso case, eu não chegava, não. Nem de São Paulo chegava no Rio, nem no Rio chegava em São Paulo.